Como é que eu faço para converter o true ou falso aqui para 0 ou 1? Aí tem um macetinho aqui no JavaScript, que é assim, ó. Quando eu coloco maisinho na frente de uma expressão, ele converte aquela expressão em número. E se aquela expressão for um true ou falso, ou um booleano, ele vai virar 0 ou 1. Quer ver? True. True é true, né? Se eu fizer mais true, lá é 1. E se eu fizer false? False é false. E mais false é 0. Esse maisinho aí, ele vai facilitar bastante a nossa vida aqui. Em outras linguagens, você teria que fazer uma comparação, fazer um if e tal. Aqui, você colocou ali, já está funcionando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL